O projeto foi sancionado e foi transformado em lei municipal e está em vigor. Essa lei institui a campanha de check-up geral para mulheres para alertar sobre a prevenção do câncer de mama e de outras doenças. Eu acho que não deve ser papel da Câmara a instituição de uma campanha dessas. Mesmo porque a saúde pública é regrada pelo SUS e o SUS tem normas próprias e tem a tarefa de atender tecnicamente tudo que tem relação com saúde pública. Um prefeito, ademais, não pode ficar subordinado a uma Câmara, isto é, sendo obrigado a atender a uma regra imposta pela Câmara. Quando o prefeito descuida da saúde pública, é claro, os vereadores, usando o papel deles de fiscal do prefeito, poderão encostá-lo na parede. Mas não precisam estabelecer regras. Uma campanha desse tipo, por exemplo, cairá na rotina e no fim não acaba em nada. E ademais, um outro item nessa lei especifica cinco ações que o executivo poderá implementar para atender a essa campanha. Se o prefeito poderá implementar as cinco regras, quer dizer que ele pode ou não pode. Então a lei não serve para nada. Eu acho que nós vivemos numa ilusão de que leis resolvem as coisas. Não é verdade. As leis só atrapalham. O que resolve as coisas é a participação política do cidadão da vida na cidade. Isso sem falar dos vereadores. Até a próxima.